Alexandre XRE300 Continuando o nosso passeio Aqui no Rio Grande do Norte Agora estamos em São Miguel do Gostoso Onde tudo é mais gostoso Só para você Eu amo Gostoso Ainda tem obras ali, tem construção, letreiro Possivelmente quando você for visitar já estará pronto Vou passar logo aqui no posto Diesel, diesel, cadê a gasolina ali? Boa tarde Boa tarde É rua ou aditivada? Aditivada Completar? Completar, tem dinheiro Qual é o lugar bom aqui para você ver o pôr do sol? Tourinhos 7km 7km Beleza Mas tem muita areia na estrada? Pissarro Show Chegando agora? Eu estava ali No marco zero É Isso Pode Tranquilo Nem chegou Nem chegou na Olá Claudio Claudio Obrigado Obrigado também Dá teu salve Tá com sono né? Você fica sem Almoçou Tá com sono Pode subir E Gasolina aqui Tá por R$4,87 A DT Clean E R$4,799 A comum Pegou 7.79 litros Abasteci lá em Natal Chegando em Natal E custou R$38 Ainda tá cedo, são 3.14 Antes de passar Na praia que o Rapaz indicou Já é a segunda pessoa que me indica essa praia Tourinhos Procurei no mapa e não achei não No mapa deve ter outro nome Acho que ela é carinhosamente chamada assim Pelo pessoal local Ai Tourinho Tem placa Acho que Tourinho é um distrito Ah Rapaz Eu tinha marcado lugar no mapa Acabei passando Vamos voltar Acho que é aqui Acho que é aqui Vamos ver Vamos ver se não é a estrada de areia né Essa daqui Essa daqui Vamos ver como é que tá a situação Areia tem É Pissar Deixa eu ver aqui qual tempo Já ficou Seis minutos né Vamos lá Tem uma lagoa ali Tem uma lagoa ali Pronto 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 Tem uma lagoa ali Faz mais uma lagoa ali Mas Aqui tem um pontal, se não me engano se chama Ponta do Cristo, vamos conferir Vamos conferir se é legal aqui Aqui é cheio de pousadas Consegui ter o tempo de desviar da areia Essa moto aqui, meu amigo, quando ela pega uma areia ela sai de frente Eu já estou observando aqui, onde tem pizarro, onde tem areia Se fosse o EVT estava a 100 aqui O EVT é macaco velho no off-road, ou seja, experiente Opa, chegou na areia, viu? Eu vou encostando aqui já Você desce porque aqui já é areia, aí ela vai escorregar Aí vai andando, vou ver se eu consigo ir até mais na frente Se a moto não me derrubar O descanso estava para baixo E aí, vamos conhecer aqui esse pedacinho De São Miguel do Gustoso Essa luva às vezes funciona Funcionou Uh, pra frente ela é fofa, viu? Vou ficar aqui mesmo Não desligando a moto Eu estou afim de De tombar de novo não Pra quem assiste os vídeos já viu, né? Que já Apombei Algumas vezes Manobrando aqui Deixa um espaço para o carro manobrar também Show É Só dá uma olhadinha ali na praia Só dá uma olhadinha ali na praia Nada Só dá uma olhadinha ali na praia Nada Acompanha aí Cadastro tá solto Vamos lá Ui, meu carinho de errada aqui Olha que arredondas lá Aqui eu acho legal Eu quero ver que você está batendo aqui Trabalhoso, né? Trabalhoso isso aí Pesado Eu acho que é... Acho que ele não é brasileiro Me lembro... Ele vai ficar muito grande Vou ficar com a polvilha Se eu não me lembro... Não me lembro Let it go! Let it go! E não queria vir, viu? Porque ele estava traçado por o cascário e a porra E não queria vir, está nessa felicidade toda E essa é a perfeita do que faz Ó, vamos então! Foi através... ... ... ... ... ... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.